Oi, oi, oi! O vídeo de hoje é provador e especial vestidos da nova coleção Primavera-Verão 2023 Lojas Renner, a minha favorita particularmente. E agora eu te convido para você ver a maravilha dessa estampa. Oi, eu sou a Joyce Oliveira, seja bem-vinda ao meu canal. Este vestido tem um ótimo comprimento, com fendas nas laterais do corpo para melhor fluidez. Nota que ele tem um ótimo caimento, possui alças largas e aqui eu estou usando ele com sutiã. Ele não marcou no bumbum. Estou com essa sandália branca, também Lojas Renner, e esse decote em V, ele alonga muito o nosso visual como um todo. E como eu já falei, ótimo caimento. Esse vestido de alças finas é leve, solto e com fluidez. Os detalhes embabados trazem mais movimento para essa peça. E veja que ele possui uma leve marcação abaixo do busto, o que valoriza a região dos seios. Eu recomendo usar sutiã para que você se sinta mais seguro. A tonalidade desse vestido é um vermelho mesclando um rosa bebê. Muito bonito. Está bem fiel à cor aqui. E agora, esse vestido é aquele que lembra os vestidos da Farm. Uma estampa que traz referência à natureza e seus animais e folhas e flores. Alças finas com regulagem, ele é leve e bem solto. Caimento na medida. Todos os vestidos aqui, que eu experimentei, é no tamanho P. Confira os mais detalhes na descrição do vídeo aqui embaixo. Ele possui um detalhe em amarração, na altura ali do fechamento do sutiã nas costas. Leve abertura com elástico também nas costas, que traz mais conforto, permite uma ventilação e é ideal para os dias quentes. Todos os vestidos, para mim, ficam em um ótimo tamanho no comprimento. Estou utilizando uma sandália com salto de 5 centímetros e não precisa fazer a barra nesses vestidos que eu demonstrei aqui nesse vídeo. Quanto ele é fluido. E atenção para os detalhes dessa estampa maravilhosa. Eu particularmente amei e compraria fácil, fácil. Vocês gostaram desse vestido? Atenção para a beleza desse vestido de uma feminilidade e delicadeza sem tamanho. Aprecie comigo essa estampa. Estou também com a sandália branca nos pés. Possui alças regulares com elástico nas costas. Olha só esse caimento no corpo. E o detalhe para a argola, que valoriza o busto, que traz uma aproximação dos seios, o que fica bem feminino. E o seu tecido é encorpado. A sandália branca é a peça coringa de todos os vestidos aqui demonstrados. Note que ela possui tiras finas com leve elástico que abraça o tornozelo. O salto é do tamanho 5 centímetros e ela é confortável e te permite muita segurança. Vestido canelado no clássico preto e branco. Listas na horizontal, que traz um efeito óptico de amplitude e volume. Deve-se ter cuidado ao usar somente essa peça sozinha. Ele possui elastano e um caimento perfeito no corpo. Não marca. E eu particularmente gostei muito. Veja, o bumbum não é transparente. O bumbum ficou ok. Poderia usar até uma terceira peça aqui para dar mais estilo de casualidade ao look. O All Star completou bem esse estilo. Veja mais detalhes desse vestido. Eu gostei muito e usaria tranquilamente. Compraria também com toda certeza. Detalhes do canelado. Estampa em folhagens e arara com tom de azul que remete aos azulejos portugueses. Esse vestido é um estilo romântico autêntico. Note o corte dele com leve vazado para fora nas pernas, deixando ele mais aberto às mangas, que cobre na medida os braços. Para quem gosta de cobrir essa região, super indico. E ele ficou super harmonioso o decote com essas mangas levemente afofadas, com elástico nos ombros, o que também traz aquele modelo, né, tipo princesa para as mangas. Seu comprimento é curto, mas não te deixa desconfortável. Então, notem pela presença aqui, que ele tem uns cinco dedos acima do meu joelho. Gostaram desse vestido? Confere mais detalhes dele pela lateral e na frente. Peço que você já deixe o seu like aqui nesse vídeo e que também você possa comentar, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Se você gostou, não esquece, deixe o like e até o próximo vídeo. Tchau!